Meus amigos, a Evelyn Gusmão, mãe da filha do MC Kevin, decidiu se pronunciar e revelar tanto a verdade sobre o MC Kevin, quanto a verdade sobre Deolane Bezerra. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos aqui do canal. Bom, vou rodar agora pra vocês a Evelyn Gusmão, falando que teve problemas com o MC Kevin e que se ela abrisse a boca na época, iria dar merda e ela iria conseguir muito mais seguidores do que tem agora, provando que ela não teria interesse por seguidores. E também falou que fez uma besteira muito grande em responder Deolane Bezerra. Confiram só o que a Evelyn falou durante um podcast. Roda aí! Ah, tá em andamento, né? Não é algo fácil, né? As pessoas falam assim, ah, você tá rica. Ah, você vai gastar o dinheiro com os seus filhos. Eu tenho dó da sua filha. O que você vai gastar com os seus filhos? Você não tem vergonha de andar com um carro que não é seu? Você já devolveu o carro? Eu fui afetada. É um Centra. Só que assim... Mas por que? Só entendi. Como é que esse carro caiu na sua mão? A mãe dele deu pra mim. A mãe dele até ela me chamou hoje e falou assim, Vivi, eu vou passar o carro por nome da Soraya, tudo. Mas as pessoas que não me conhecem pensam assim, ai, ela tá deslumbrada com o primeiro carro da vida dela. Mas ninguém sabe que eu já tive dez carros. Um paro novo, um paro velho, um polo novo, um paro velho, um ônibus. Eu tive vários carros. Eu sempre tive. Minha mãe sempre teve. Com 18 anos, minha mãe me deu o meu primeiro carro. Carro pra mim não é... Eu ando a pé. Eu ando de Uber. Carro pra mim não é questão de ser melhor, ser menor, não. Eu até falei, vem buscar o carro. Vou andar. Eu tava a pé há dois meses, vou continuar andando. Vou andar de Uber, vou andar a pé. Entendeu? É assim. Entendeu? Então, né, esses assuntos assim geram muita desgaste, né, que é muito ruim, né? Que nem eu falei, santo ninguém é. Quem é santo? Quem nunca errou? Eu sei do meu erro. Eu sei dos meus erros. Infelizmente ter respondido desnecessariamente coisas que eu não poderia ter respondido. Entendeu? Porque é chato. Mas que nem eu falo, a única coisa que eu falo é que a minha filha não tem, a gente, nenhum bullying. Eu acho que pra mim seria a pior coisa do mundo. Só isso que eu tenho pra falar. Não tenho mais esse assunto pra falar. Não quero mais me fazer de vítima. Não quero me fazer de coitada. Não quero, gente. Não essa não sou eu. Eu só quero paz. Porque o mal, se queriam me fazer o mal, conseguiram. Me destruíram aqui e aqui, ó. Porque é horrível você ser apontada por algo que você não é, por ninguém saber a sua história. Porque ninguém, as primeiras pessoas que me deram a oportunidade de falar, foi vocês. E eu também não buscava. Eu não buscava. Eu sabia o que eu era. Isso me confortava. No começo, não. Eu falo, porra, meu, tô acabando comigo. Não é assim, né? Ninguém sabe de nada, mas... Hoje em dia eu falo. Eu sou mãe. Eu cuido. Se tiver que sair pra beber um copo de uísque, eu vou sair. Só que assim. Se meus filhos estiverem em casa, vai ter alguém cuidando deles, maior de idade. Vai ter a pizza deles, vai ter os amiguinhos deles, vai ter os amiguinhos deles, e eles vão estar ótimos. E bem cuidados. Nunca tive problema de conselho tutelar. E cito isso. Se quiser vir atrás de mim com qualquer coisa, reportagem, saber quem eu sou, vem tranquila. Não tem problema. Não tem. Entendeu? Então, isso é um assunto mesmo que, como eu falei, desde o começo, sabe, gente? Não é um assunto que não é legal eu falar que eu posso sair daqui e ser atacada lá fora, tipo, ser fuzilada por algo que eu falei suavemente, né? Essa é a realidade. Mas a verdade foi essa, né? Errei, sim, em ter respondido, em ter respondido comentários desnecessários, né? Porque as pessoas não sabem, mas também eu sei quem eu sou. Eu não posso também fazer assim, sendo que eu sei da verdade. Até porque a verdade passa pela sua vida, né? Sim, você entendeu? Ou você faz parte. Então, eu não posso julgar, gente. Eu não posso julgar ninguém. Eu vejo gente falando de mim, não vou citar nomes aqui. Ela é louca, essa mulher é retardada. Como? Essa mulher é ridícula. Vocês já viram ouvi isso? Eu falar isso de alguém na internet? A palavra retardada, a palavra louca, é algo muito grave que se fala de uma pessoa. Exatamente. E é algo muito desrespeitoso. E eu não pude brigar na internet. Eu não podia, porque eu era fraca. Eu era fraca. Quando eu falava, ah, eu já era fuzilada, não tive oportunidade. E isso me fez muito mal. Eu falei que esse tempo que o meu Insta ficou desativado, foi até ótimo pra mim. Porque foi o tempo das pessoas me esquecerem. Espero, né? Que me esqueçam, me vejam de forma positiva. Eu não tô aqui pra acabar com ninguém. Não tô aqui, eu tô aqui, como eu falei. Kevin foi o ótimo pai. Quando podia estar, entendeu? Tive problemas sim, mas foram resolvidos. Não precisei expor nada na internet. Podia ter exposto, viu? Muita coisa. Podia ter dado uma de louca. Nunca vi você falar um A. Não falo, não apareci, não apareci, gente. Se hoje eu tenho seguidores que eu tenho, eu agradeço. Entendeu? Ai, biscoiteira. Ai, você ganhou seguidores. Ai, que louqueio. Não é sua essa fama. Eu falo, o que não for meu, sai fora. Quem não gostar de mim, é só sair. Mas a fama, qualquer pessoa que chegasse perto do Kevin, ia pegar um pouco de fama. Concorda comigo? Ele é uma pessoa totalmente iluminada. Foi muito triste o que aconteceu com ele. Acho que foi muito, uma morte muito triste. Bom, pessoal, não se esqueçam de comentarem suas opiniões. Eu quero muito saber o que vocês acham a respeito disso. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Marqueado Oficial. Por lá, sempre uma notícia mais imediata. E clica no like, se inscreve e toque na sineta. Até a próxima e tchau.